Boa tarde, o meu nome é Nuno Monteiro, eu sou investigador no CBIO e professor convidado aqui no Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências. E hoje queria-vos contar uma história de uma descoberta que nós fizemos há relativamente pouco tempo. Durante muito tempo, quando as pessoas olhavam para a diversidade de formas e cores das espécies animais e de plantas que existiam à nossa volta, pensavam apenas numa única justificação, que era alguém ou alguma coisa tinha criado as coisas tal e qual como elas são agora e elas permaneceriam imutáveis ao longo do tempo. Esse mito do criacionismo perdurou ao longo dos séculos e, cá entre nós, que ninguém nos ouve, em alguns sítios do mundo ainda perdura. Mas, gradualmente, as coisas começaram a mudar. Há uns séculos atrás, um senhor chamado Jean-Baptiste de Monet, que era cavaleiro de Lamarck e ficou mais conhecido como Lamarck, começou a pensar que talvez houvesse espaço para modificações. Se calhar havia a possibilidade das espécies se irem alterando ao longo do tempo. As ideias dele não estavam absolutamente corretas, mas foram disruptivas, porque trouxeram algo de novo, pelo menos a ideia de que as coisas não eram fixas, não eram imutáveis e havia lugar a modificações. Ele falou de uma lei, a lei do uso dos caracteres, uso e desuso dos caracteres, e eu creio que vocês já estudaram Lamarck e lembram-se do exemplo das girafas. O pescoço delas, segundo Lamarck, obviamente, teria crescido para elas se esforçarem para chegarem às folhas mais altas. Foi preciso esperar mais alguns anos, até que um jovem inglês tenha ido fazer uma viagem com um amigo num barco que ficou conhecido, o Beagle, e depois de chegar às Ilhas Galápagos, olhando à sua volta... A história é um bocadinho mais complicada do que isto, obviamente, mas se nós quiséssemos reduzir muito, muito, muito a história da viagem do Senhor Darwin, ele terá chegado àquela ilha e, por exemplo, viu uma série de espécies de pássaros que eram todas muito próximas, muito aparentadas, muito similares umas às outras, com pequenas modificações, sobretudo na forma e na robustez do bico. E foi que ele teve uma ideia simples, mas absolutamente extraordinária. Foi que, se calhar, os seres vivos, animais, plantas, estavam relacionados. Eles tinham uma série de antepassados comuns e, gradualmente, ao longo de dezenas, centenas, milhares, milhões de anos, as espécies iam modificando devagarinho para conseguirem ocupar novas regiões, fazerem coisas diferentes, alimentarem-se de presas diferentes, por forma a diminuir a competição umas com as outras. Esse processo de seleção natural favoreceria, então, os organismos estariam melhor adaptados. E tudo isto permitiu ao Darwin ter, olhar em volta e ter a noção, satisfação, de que realmente esta ideia tão simples de seleção natural era capaz de justificar toda a biodiversidade. As coisas não eram imutáveis, as espécies não eram fixas, elas iam gradualmente sofrendo modificações, por vezes tão lentas, que para nós humanos eram quase imperceptíveis. Tudo isto fazia sentido. Os melhor adaptados se me enviam, os que estivessem pior adaptados acabavam por desaparecer. Mas depois Darwin viu isto. E isto causou-lhe desconforto. Ele escreveu uma carta a uma amiga a dizer, sempre que eu olho para a pena de um pavão, fico doente. Ele não era alérgico às penas de pavão. Só não fazia sentido porque é que um bicho deste investia tanto tempo, tanta energia, a formar alguma coisa que dificilmente ia facilitar a sua sobrevivência. Fugir a um predador com uma cauda deste tamanho provavelmente era difícil. E foi aí que ele teve que voltar atrás e fazer uma emenda, uma adenda, se quisermos, à sua teoria da seleção natural. E ele começou a ver que dentro da mesma espécie, quando há reprodução sexuada, machos e fêmeas faziam coisas diferentes. Parecia que tinham agendas diferentes. Em geral, não sempre, acho assim, mas em geral, os machos competiam. Competiam entre eles para ter acesso às fêmeas. E o papel das fêmeas era o papel da escolha. Quer dizer que nós temos diferenças dentro da mesma espécie. E isto fazia com que alguns tivessem mais capacidade de se reproduzir do que outros. Então não basta ser o melhor adaptado. É importante sobreviver, claro que sim. Mas não adianta eu ser o mais forte, o mais rápido da minha rua, se eu não deixar descendência. Então ele acabou por apresentar esta adenda à seleção natural, chamada, na sua teoria, de seleção sexual. No entanto, Darwin, embora tenha olhado para a seleção sexual e visto que, ok, havia duas componentes diferentes. Uma que acontecia dentro do mesmo sexo, os tais mecanismos de competição. Outra que acontecia entre os sexos, por exemplo, os mecanismos de escolha. Mas houve uma parte da seleção sexual que ele não foi capaz de ver. Tudo o que o Darwin falou sobre seleção sexual ocorria antes do momento da cópula. A tal competição entre os machos, a escolha das fêmeas, ocorria antes do momento da cópula. Mas não há razão nenhuma para pensar que a seleção sexual tem que se esgotar no momento da cópula. Por haver uma cópula não quer dizer que haja fertilização. Por haver fertilização não quer dizer que se forme um embrião. Por ser formado um embrião, não é garantia de que ele vai completar o seu desenvolvimento embrionário. Mesmo que ele nasça, não é líquido que ele cresça e venha a ter filhos. Quer dizer que há momentos depois da cópula que podem ser afetados, e são, sabemos hoje, por seleção sexual. Então, se vocês quiserem, para além desta competição entre os sexos e dentro do mesmo sexo, que foi descrita por Darwin, em termos temporais, nós podemos pensar também na seleção sexual como, em dois momentos, pré-copulatória e pós-copulatória. Foi preciso esperar quase 100 anos para começarmos a ver alguns exemplos de seleção pós-copulatória descritos formalmente. E porquê é que foi preciso esperar tanto tempo? Porque eles são críticos, são escondidos, são muito difíceis de serem observados. Muitos deles ocorrem a nível celular. Por isso foi preciso esperar, pelo desenvolvimento tecnológico, até conseguirmos dar uma... Até termos a capacidade de nos detectar e de explicar os mecanismos que estão por trás desta forma de seleção. Por exemplo, nesta espécie de ratinhos, que vocês estão a ver aqui, as fêmeas são promíscuas. Elas aceitam cópulas de machos diferentes. Quer dizer que, em determinada altura, pode haver grupos de espermatozoides de dois machos dentro do corpo da fêmea. Os espermatozoides dos machos destas espécies desenvolveram umas adaptações muito interessantes. Se vocês olharem para a imagem que está em baixo, vocês veem que eles têm uma espécie de uma unha na zona da cabeça. E com esta unha eles conseguem agrupar-se e formam comboios. E esses comboios são muito mais rápidos e, basicamente, acaba por haver uma corrida dentro da fêmea por comboios de espermatozoides em busca da fertilização. Então estamos a ver competição entre machos, mas não do macho diretamente, mas dos espermatozoides que ele acabou por produzir. Isto aqui é um percevejo. Provavelmente a gente da nossa geração nunca os viu. E ainda bem, quer dizer que as medidas sanitárias estão a funcionar. Os percevejos têm um pênis, que é esta imagem que vocês veem aqui em baixo, em forma de espada. E o que eles fazem é, quando se vão reproduzir com uma fêmea, embora a fêmea tenha uma abertura genital perfeitamente capaz de ser utilizada, eles não perdem tempo com isso e furam a fêmea diretamente no abdómen. Isto chamam-se inseminações traumáticas. E causam danos na fêmea, de maneira que a fêmea vai pensar duas vezes antes de se reproduzir com outro macho. Pior, alguns destes machos, sobretudo os maiores, capturam machos mais pequenos e fazem-lhes exatamente a mesma coisa. Furam-lhes o abdómen e introduzem os seus próprios espermatozoides. Quer dizer que os machos mais pequenos, se conseguirem reproduzir mais tarde, parte dos espermatozoides que eles vão estar a transferir para a fêmea não são deles, mas sim do macho que os violou. Estão a ver aqui outro processo de seleção pós-copulatória que ocorre a nível praticamente celular. O rei das inseminações traumáticas é este escreveiro que vocês estão a ver aqui, que tem um pênis espinhoso, cuja função é única e exclusivamente causar danos na fêmea. Por forma a ela não aceitar mais cópulas por parte dos outros machos, e mesmo que as aceite, o corpo alterado da fêmea vai dificultar a movimentação dos espermatozoides. Pode haver também escolha críptica por parte da fêmea. Algumas aranhas aceitam posturas de vários machos diferentes, de espermatozoides de vários machos diferentes, e depois selecionam aqueles que elas acabaram por favorecer. Nesta espécie em particular, costumam favorecer aqueles que lhes dão as melhores prendas. Já viram alguma coisa parecida com isto? É mera coincidência. Há uns anos atrás, uma senhora chamada Hilda Bruce detectou um mecanismo extraordinário em ratinhos. Mais tarde começou-se a ver que não acontecia só em ratinhos, mas noutro grupo de espécies, todas elas mamíferos placentários. Se uma fêmea estivesse grávida de um macho, e se aquele macho fosse substituído, e aparecesse um novo macho dominante, as fêmeas acabavam por abortar toda a sua prova. Isto a nós pode nos parecer uma ideia relativamente violenta, mas em espécies onde há infanticídio, ou seja, onde um macho acaba por matar as crias dos outros machos, para forçar as fêmeas a entrar no cio, acaba por ser uma resposta inteligente, porque evita que a fêmea gaste muito mais recursos numa gravidez, que depois acabaria por não ter qualquer tipo de resultado final. Eu há mais ou menos duas décadas que trabalho com uma família de peixe especial, que é a família dos cavalos marinhos, das marinhas e dos dragões do mar. Vocês estão a ver aí um cavalo marinho a dar à luz no ambiente natural. Uma das características mais extraordinárias desta família é o facto de ser a única que se conhece na natureza, onde a gravidez ocorre no corpo do macho. E quando eu digo gravidez, não estou só a falar do transporte dos ovos. Existem muito mais interações entre o pai e os filhos, tal e qual como na nossa espécie, tal e qual como nos mamíferos placentários, também nos cavalos marinhos há transferência de nutrientes entre os pais e os filhos. Quando eu digo cavalos marinhos, posso dizer marinhas e dragões do mar também. Eles têm um tecido placentário e muitos dos genes que estão a ser expressos durante a gravidez dos cavalos marinhos, das marinhas e dos dragões do mar, são similares àqueles que são expressos na placenta das mães da nossa espécie. Então nós fizemos uma pergunta que é, se o macho tem este grau de controle todo sobre a gravidez, será que ele é capaz também de controlar o desenvolvimento dos seus filhos? O que nós quisemos foi procurar um lado negro da gravidez. Será que se houvesse determinado tipo de estímulos, os machos eram capazes de abortar? E para isso fizemos uma experiência muito simples, a que chamamos a experiência da mulher de vermelho, por causa de um filme dos anos 80. Provavelmente ninguém viu, não é que fosse um filme absolutamente extraordinário, mas contava a história de um bancário, que era casado, tinha uma filha, e um dia a voltar para a casa de trabalho, viu uma mulher lindíssima, uma supermodelo, vestida de vermelho, e a partir daí ele acabou por destruir a sua vida na tentativa de uma aventura com aquela senhora. Nós fizemos uma experiência em que mostramos uma mulher de vermelho com uma marinha quando ela já estava grávida. Então basicamente o que é que nós fizemos? Pegámos uma marinha macho, pusemos com uma marinha fêmea, e depois de eles estarem grávidos, nós deixámos-nos estar juntos durante o período da gravidez, e depois fomos ver quantos filhos é que eles tinham, quantos filhos é que foram abortados, qual era o tamanho dos filhos, qual era a extensão da gravidez, e por aí fora. Depois fizemos um outro tratamento, o tratamento 2, aqui, onde era tudo igual, mas depois do macho estar grávido, nós substituímos a fêmea que ele estava a ver, ele já não podia engravidar novamente, mas passava a ver uma fêmea diferente daquela com que se tinha reproduzido, mas essa fêmea diferente era basicamente igual à fêmea com que ele se tinha reproduzido. Noutro grupo fizemos a mesma coisa, só que depois pusemos-lhe uma mulher de vermelho, ou seja, ele já estava grávida, de repente mostramos-lhe uma mulher de vermelho, e era aqui que nós queríamos ver se ele era capaz de fazer alguma coisa aos embriões em desenvolvimento. Os resultados foram extraordinários, que é, nós sabemos que quando os machos acasalam diretamente com fêmeas muito grandes, têm filhos maiores, têm mais filhos e filhos maiores, porque estas fêmeas têm ovos de melhor qualidade. Quando nós olhamos para os resultados dos primeiros dois grupos, ou seja, um macho reproduz-se com uma fêmea normal, e depois reproduz-se com uma fêmea normal, e passa a haver uma fêmea diferente, não havia diferença no tamanho dos filhos. Agora, quando ele passava a ver uma mulher de vermelho, os filhos nasceram muito mais pequenininhos, mais pequenos, raquíticos, alguns com deformações na coluna, tivemos maior taxa de abortamentos também, e a gravidez ficou relativamente mais curta. O que nós descobrimos aqui foi que é normal haver alguns abortamentos nesta família, cerca de 10 a 11% dos embriões são normalmente abortados. Mas, nesse caso, há reabsorção desses embriões abortados, e depois o macho reinveste esses nutrientes nos irmãos, bem como alguns nutrientes do próprio pai. Estes animais que estavam a ver uma mulher de vermelho, não só não reinvestiram, como abortaram mais filhos, e apropriaram-se desses recursos sem o investir. Ou seja, não havendo um efeito de bruço, ou seja, eles não sendo capazes de abortar toda a postura, mas, pelo menos, encurtaram a gravidez e ganharam uma série de recursos à custa de filhos que nasceram muito mais pequenininhos e muito piores condições. Porquê? Porque os machos estavam com a sensação de que poderiam agora reproduzir-se com uma fêmea de muito maior qualidade. Pode ser que, se alguns de vocês venham para o curso de Biologia, e estejam interessados nisso, nos ajudem agora a descobrir exatamente qual é a mecanística, em termos celulares, em termos fisico-químicos, que está por trás deste novo mecanismo de seleção sexual pós-cópola que foi descoberto por nós há relativamente pouco tempo. E, vitória, vitória, acabou a sua história. Muito obrigado. Obrigado.